Quando é domingo Minamarca, vou em direção a fusarca Me atirar na judearia Chapéu quebrado na testa de contra o vento E um trinta de documento Não devo nada a ninguém Quando eu me chego para perto do mochincho Sempre escuto algum relincho O que é ruim de longe vem Por ser índio decidido Me chamam de cabordeiro Eu sempre chego primeiro E não dou trago aos demais Porque nascemos iguais O tempo é que nos afarta Uns tem coragem, ela parte E outros não terão jamais Entro no rancho e me vou pra porta da cancha Pois minha sorte deslancha Quando seguro no bolso E depois disso vou orelhar um carteado Truco é jogo preparado Pra quem gosta do retoso E nós temos iguais O tempo é que nos afarta E outros não terão jamais Dentro no rancho e me vou pra ponta da cancha Pois minha sorte deslancha Pois minha sorte deslancha Quando seguro no osso E depois disso vou orelhar um carteado Truco é jogo preparado Pra quem gosta do retoso Pra quem gosta do retoso De qualquer jeito Como o sabo com água abaixo Chega a noite é um emborracho Pra cumprir a minha sina E no grito de lacerando Dou de mão numa pingoncha E já saio abrindo cancha Não importa o dono da China Por ser índio decidido Me chamam de cabordeiro E eu sempre chego o primeiro E não tô treco a você mais Porque nascemos iguais O tempo é que nos afarta Uns tem coragem, ela parte E outros não terão jamais 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 E outros não terão jamais